Meu nome é Sueli, eu tenho 62 anos, sou professora e sofri um acidente doméstico, trinquei a coluna no lado esquerdo. Conversando com algumas pessoas, me informaram sobre a Quero Quiro. Eu vi o vídeo, fiquei com um pouquinho de receio, né? E vi. E, nossa, amei! Na primeira sessão eu tive uma sensível melhora. Já estou aqui há dois meses e hoje eu não vivo sem. Olá pessoal, eu sou a Thaís, eu sou aqui da Quero Quiro da Unidade Santana. Como vocês sabem, essa unidade abriu recentemente e a gente tá fazendo o nosso primeiro vídeo aqui e eu tô muito animada porque também é o meu primeiro vídeo. A gente tá aqui com a Sueli, essa querida, essa fofa. Ela já tá há uns dois meses passando com a gente. Ela teve um trincamento aí na costela. Ela chegou aqui pra gente com bastante dor e após eu ver os exames dela, que tava tudo calcificado, tudo consolidado, nós conseguimos começar a fazer o tratamento com quiropraxia. A Sueli no começo com a região bem sensível e a gente foi mexendo de acordo com a sensibilidade dela, né? Eu ia fazendo a palpação, fiz alguns testes específicos pra saber onde eu podia ir mexendo e onde eu podia ir ajustando. E nessas, ao longo dessas dez sessões que a gente tá fazendo, a gente vai completar agora, fizemos essas sessões semanais. A Sueli foi tendo melhoras desde a primeira consulta, melhoras importantes, bem significantes, com... Zerando essa dor, né? Zerou mesmo. E agora também ela vai começar a entrar agora na nossa parte de manutenção, pra manter o corpo bem ajustado, bem alinhado e ter essa, continuar com essa melhora e esse bem-estar. Como a gente já fez a nossa avaliação, né? Na nossa primeira consulta, a gente tem uma avaliação mais específica, a gente tem uma anamnese, onde eu pergunto pras pessoas qual que é a queixa. A gente vai fazer alguns testes mais específicos pra ver realmente aonde a gente precisa mexer. Como já foi feito tudo isso na primeira consulta da Sueli, hoje nós já estamos nas consultas de manutenção. Então, como eu já conheço a consulta dela, eu vou fazer algumas checagens pra ver onde eu vou ajustar ela. Vamos lá? Vamos! Vamos lá! Aqui a Sueli, ela trincou o lado esquerdo da costela, então ela tava com essa região aqui muito sensível, assim, ao toque, né? Logo na primeira consulta, eu fui fazendo algumas mobilizações muito leves pra entender como é que tava funcionando aqui essa mobilidade da coluna dela. Hoje ela já tá sem dor, hoje ela já tá sem dor nesse local, então, gente, eu vou fazer alguns testes de mobilização, vou ver onde eu preciso ajustar as áreas que estão mais restritas. Vamos lá, Sueli? Vamos! Alguma dor aqui nesse movimento? Não! Ótimo! Vou ver essa coluna aqui como tá. Aqui eu vejo um pouco da mobilização dela, da coluna. Principalmente aqui da torácica. Que eu percebo como é que tá a mobilidade aqui um pouco da região das costelas. Que era a região de queixa dela, do lado esquerdo. que a gente vê. Já dá pra perceber aqui algumas restrições que a gente vai ajustar. bem soltinha aqui o pé. Estou bem relaxadinha. Aí. A gente tá com uma perninha mais curta que a outra. bem soltinha. Bem soltinha. Sueli, vamos virar desse ladinho aqui pra mim primeiro, por favor? Deixa eu pegar aqui ó. Vai ficar melhor aqui na sua cabeça. Uhum. Primeiro eu vou ajustar aqui o quadril dela. Pra melhorar aquela... Ah tá. Ali a diferença entre as pernas que ela tava. Vamos lá. Tudo bem? Uhum. Ó. Vou mexer aqui, tá? No seu quadril primeiro. Bem relaxadinha. Inspira fundo. Solta o tronco. Solta o ar. Isto. Tudo bem? Uhum. Barriga pra baixo de novo, minha flor. Pra baixo de novo. Só pra eu checar aqui o negócio. Uhum. Isto. Bem soltinha. Ah. Agora melhor, hein? Uhum. Boa. Bem soltinha. Ótimo. Bem soltinha. Bem soltinha. Ótimo. Bem soltinha. Liga pra cima. Isso. Pode vir um pouquinho pra baixo só. Deixa eu ver se vai chegar na sua cabeça. Vou mexer aqui na região. Uhum. Da sua torácica lá. Uhum. Então vou mexer aqui na região da torácica dela. E também vou pegar uma... Um pouquinho da costela aqui. Uma articulação da costela também. Já vou fazer o ajuste. Ótimo. Bem soltinho aqui. Inspira fundo. Solta, troca, solta. Isto. Tudo bem? Uhum. E agora? Agora vamos do outro lado. Uhum. Só pra chegar aqui, ó. Tá. Boa. Vou pegar mais uma aqui, ó. Uhum. Bem soltinha aqui. Bem relaxada. Aí. E barriga pra cima. Barriga pra cima. Isso. Vamos ver esse pescoço, essa cervical como está. Só pra ajudar. Vai. Vou mexendo aqui na cervical dela. Fazendo a palpação. E vou vendo aonde eu acho alguma restrição. pra eu poder ajustar aqui o local mais exato. Tudo bem, Sueli? Tudo bem. Vamos lá, ó. Puxei primeiro desse lado aqui, ó. Bem soltinho aqui o pescoço. Bem relaxado. É isso. Tudo bem? Tudo bem. Do outro lado aqui. Bem soltinho aqui o pescoço. É isso. Ótimo, Sueli. Muito bem. Como é que você tá? Ai, super bom. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo? Posso levantar? Pode. Já levanta. Já me fala aí pro pessoal de casa o que que você... Então, pessoal. Olha, você sai assim super leve. Esse tronquinho aqui que dá, né? Que ela dá esse ajuste aqui na cervical. No primeiro momento que eu vi o vídeo, eu fiquei meio temerosa. Mas não dói nada. E essa mulher tem mãos de fada, tá? Então, você sai assim super relaxada. Eu queria só falar mais uma coisinha. Não é só para aquilo que você veio buscar. No meu caso, a minha costela. É cabeça, enxaqueca, má postura. Gente, é um combo de benefícios. Venham aí pra Quero Quiro. Vem aqui, ó. Vem com a Thaís. Então, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal da Quero Quiro também. E se você gostou e quer vir aqui passar uma consulta com a gente, tem aí do seu lado esquerdo o QR Code, que você já consegue marcar sua consulta. E também tem o link na descrição. E comentem aqui embaixo sugestões de próximos temas que vocês querem ver aqui no canal pra gente fazer uns vídeos bem legais, tá bom? E até uma próxima.